Consagrando o Brasil a Nossa Senhora Entregando a sua família nas mãos da Virgem Maria Ó minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós perfeita E como um parável mãe Guardar em mim, defender em mim Como filho e propriedade vossa, amém Como filho e propriedade vossa, amém Quero ouvir você cantando agora Ó minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós perfeita E vou para o meu coração E vou para o meu coração Guardar em mim, defender em mim Como filho e propriedade vossa, amém Como filho e propriedade vossa, amém Consagrando o Brasil a nosso Senhor Entregando nas mãos da Virgem Maria A sua vida e a sua família Cante forte no seu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós perfeita E vou para o meu coração Guardar em mim, defender em mim Como filho e propriedade vossa, amém Mais uma vez, como filho Como filho e propriedade vossa, amém Vamos aplaudir nosso Senhor Oh, 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 oh Obrigado.